oi amiguinhos aqui é o pedro falando o que que vai jogar hoje pedro beleza então ó vamos explicar um pouquinho então aí quando você for passando que que são as coisas que aparecem está dançando o que está dançando ea já sei no final você encontra ele a esse jogo é muito grande e depois que então agora ele está vendo aqui tipo fazer uma introdução vocês vão encontrar em algum momento é isso pra gente e quem dá dinheiro de graça rapaz é ele é então ele é doidinho ah ah lá você está dormindo quem é aquele ali na verdade ele está ganhando dinheiro de graça e depois fazendo sabe o que o que mas ele está cortando as árvores ah que malvado ah lá acordou né pedro que ele vai fazer agora onde está indo é um quarto ah e tem um quadro de um fantasma lá ó e vai trocar de roupa não pode eu não sei nem como eu quero ouvir ah ai tá tá rolando ah tá brincando né dançando ah lá ó a cama é uma cama elástica igual quando você pula na tua cama né que fica pim 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 ó lá tá brincando é de jogar Pedro ea lá ó e agora que que vai acontecer ah tá subindo Rolou Rolou, encontrou o fantasma Ele falou Nem deu tempo de ler direito O objetivo principal é descobrir como sair Ah, então você vai tirar de letra, né, Pedro? Então, gente, é o seguinte O Pedro vai jogar Um bom tempo aqui, tá? Deixa ele jogando Aí de vez em quando ele vai falar, né, Pedro? E agora vamos, então, deixar só o jogo, hein? A gente volta, ó E não se esquece, né, Pedro? Curte o canal, dá o like e ativa o sininho, né? É, Pedro E aí o Pedro vai gravar sabe o que depois? Cardilac dinossauro O quê? Não sabe o que é? Então fica ligado aí no canal que vocês vão descobrir, hein? E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Tchau, tchau. 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 se eu já pegar a moeda ela já vai ter comprado isso é bom não preciso pegar de novo é muito fininho vai ter que começar de novo só que vai ter mais exercícios sabe ele é tipo um checkpoint vai é que eu tenho um pouco de dificuldade claro costumo pular em o outro se perder tem que voltar lá no início não não acredito é um desafio mesmo hein Pedro eu só nem preciso no outro que sorte que sorte pra aprender é você aprender assim não ele falou acho que dá pra você rolar ali quer ver? rola pra ver passa por cima daqueles espinhos ali do outro desce desce pula desse pula por cima desse pula por cima desse acho que tem que dar certo não deu ó lá tá mas vamos lá e agora tem que pular segurar na carvola tem 3 moedas ali ó ó e tem essa pedra deixa eu ver ali que tá montado assim eu não tô vendo é que ele se espuma não tá bom não não ah lembra dessa parte que eu demorei não tem que ir na sua parte eu demorei demais eita A gente tem que empurrar essa bola. A gente tem que abaixar. Abaixa. Abaixa. Empurra. Isso. Abaixa. Isso. Uma coisa que eu descobri, eu acho que ela tem que ficar certinho nesse meio, que eu acho que é isso. Abaixa. Tem que apertar de novo. Já tem que abaixar e andar. Tem que subir lá, vai dar a volta, né? Abaixar e ajudar ela. Isso. Abaixa. Vai ser precisão. Eu não sei se é melhor que eu não mais baixo. É, eu lembro que você... Demorou. Demorou. Isso aí. A palavra é essa. Não. Não. Não, mas na verdade eu não preciso. Eu não sei se eu acabei de pegar as maelas. Ah, você quer pegar as maelas. Mas é que vale a pena. Tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Tem só... Ah, não. Olha. Eita, tem só dois botões. Nossa. Respira. Não, só tenta mais uma vez. Se não der, vai embora direto para mostrar o restante da parte. Antes de a gente terminar essa primeira parte do vídeo. Porque amanhã a gente vai continuar, né Pedro? Quantos vídeos para fechar, Pedro? Ah, consegui. Não tem problema não. Ah, não vou fazer isso aí. Então eu já faço isso aí. Ah. Olha isso, pai. Ah. Eu tenho que fazer. Tem? Ah. Senão não dá para passar. Ah. Sempre tem um motivo, viu? Ah, então... Nossa. Vai. Mãe. Baixa. Tem que ser sempre com calma. Nossa. Vai demorar que não. Baixa. E a posição, hein? Hum. Esse buraco tem que ser maior. Né, pai? É, mas ele tem que ser na precisão. Quer para o pai dentro? Quero. Para o pai dentro, tá? Deixa eu só colocar a bola aqui. O pai é pior do que o Pedro para jogar, mas eu vou tentar. Deixa eu só colocar na posição? Isso. Baixa. Para chutar vai ser qual o espaço, né? Não, sei. Tá. Bateu na trave. Bateu na trave. É muito difícil. Será que eu estou tendo assim? Ah, de repente mais fraco. Fui muito forte. Dá um toque mais fraco no cê. Pode ser. Ou muito forte. Será que é muito forte você vai segurar? Não sei. Vamos ver. Vai lá, Dino. Pode ser que você jogou muito fraco. Pode ser segurando ele. Vai, capricha. Foi alto. Como é? Ele foi alto. Ele tem que descer um pouquinho para baixo. Eu não sei se fica normal. Ele ia escutar para cima. Ele podia fazer embaixadinha, né? Para poder jogar ela lá. Ele ia ficar com a bola no lugar. Quando chegasse para o lugar certo. Isso é algo. Agora vai, gente. Quase, Pedro. Eu não sei se eu tenho que... Ah, pai. Eu não vou ficar mais só olhando, não. Ah. O que você vai fazer? Eu vou ir olhar a bola. Eu vou ir... E chutar a bola mais uma vez. Ah, tem que voltar. Pelo menos agora o banco já foi do lado que eu quero. Para para pular abaixado. Saúde, Pedro. Amiguinhos, quando espirrar, bota o nariz perto do cotovelo, né? Sim. Vou ver se... Viu onde ela foi? Se você pulasse, ela empurrasse, ela caiu. Essa cama eu acho que me atrapalhou. Tem que abaixar. Dá para funcionar, abaixar. Entendi. E... E... É difícil, hein, Pedro? Bom, amiguinhos, a gente vai parar por aqui, né, Pedro? A gente já conseguiu bastante. Amanhã a gente vai estar descansado. Aí a gente volta aqui e passa dessa fase, né, Pedro? É. Então dá um tchau aqui para os amiguinhos. Fala para curtir o canal. Tchau! Curta o canal! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!